E neste Dia das Crianças, um novo parque aquático foi inaugurado na região. A atração está entre Birigui e Coroados. Família que chega unida para passar o fim de semana é assim. Cada um leva uma parte do piquenique. Com licença, você está muito afim de vir para o clube hoje? Por fim. É a piscina. Onde é que você quer? É a piscina. E foi assim nesta sexta-feira. Muitas famílias vieram conferir a inauguração do clube de pesca Massaguaçu Water Park. Menino, e que espaço, hein? O clube é todo dividido. Para cá, as pessoas vão chegando para estacionar os carros. Tem um lago de pesca logo mais abaixo. Para cá, onde as famílias começam a deixar as pequenas coisas para trazer comida, coisa pouquinha. Mas aí começa a se dividir. Para cá, para cima, tem as piscinas, que eu estou doida para conhecer. Para esse lado aqui, vai ter diversão para a criançada. As opções são várias para se divertir. Mas adivinha o lugar mais procurado pelas crianças? Piscina! Eu não vou nem te perguntar se está gostosa a água. Tá. Os prefeitos de Birigui e Coroados comemoram essa opção de lazer para os moradores. Expectativa é atrair turistas e fomentar empregos. O turismo gera emprego, o turismo gera diversão, o turismo une a família. Isso é muito importante. E esses eram os objetivos da administração. Não só em trazer indústrias, trazer comércio, mas também trazer entretenimento que agregue valor. Eu estou muito feliz por fazer parte, de ser a representante do município de Coroados. E o parque está grande parte no município de Coroados. Então não vai só nos trazer divertimento, integração social, regional. O que vai acontecer aqui também é que vai estar gerando empregos, que é o que é mais importante ainda. Não trabalhamos com day use, não vendemos ingresso. Então a qualidade de atendimento ao cliente é melhor. E aqui é um clube que oferece ao associado um parque de churrasqueira, onde ele pode trazer sua carne, sua bebida. Ele pode estar aí confraternizando com a família com tranquilidade. Que não tem multidões aqui, mas é para sócio. E fora isso também tem a parte de hospedagem que vai ser construída, que são chalés imobiliados. Depois de cair na água, que tal caminhar um pouco? Está acendendo ainda. Mas e esse cheiro bom que eu estou sentindo de carne e churrasco? É só o carvão por enquanto, né? Você está assim, parando que eu estou sentindo o cheiro de carvão? Não, mas vai, já já sai alguma coivinha, já? Vai sair? Opa! E depois de se divertir pra caramba, nada como o relaxamento de uma pescaria. Me diz, o que a senhora está achando, hein? Bem ótimo.